Oi pessoal, eu estou aqui no Coliseu Station, a estação Coliseu. Eu tive uma crise de tosse aqui porque parecia que minha asma ia atacar porque alguém fez a graça de botar um produto ali dentro da estação fechada. A polícia está toda ali, eu não posso gravar, infelizmente. E as pessoas estavam olhando para mim pensando que eu estava com algum problema, tipo, com alguma doença transmissível, essas coisinhas. Aí eu vou tentar virar de costas para vocês poderem ver a polícia ali. Estão vendo? Então, eu não sei se o povo está me seguindo. Fumando perto da pessoa, essas porras. Desculpa. Fiquei pensando que eu não ia chegar em casa porque... Aí eu perguntei para o pessoal ali se eles estavam sabendo porque é que estava sem a polícia ali. para buscar o... Eu não entendi qual foi. Mas, enfim, bora ver se amanhã tem alguma notícia na televisão. Então, né? Espero que tenham alguma satisfação para dar para as pessoas, porque foi... Eu não sei que a mulher disse que era cheiro de amônia. Amônia é usada no cloro, né? Aí eu tenho também alergia à água sanitária, ao cheiro da água sanitária. Não ao cloro em si. Mas, ali estava um cheiro que eu não conseguia identificar o que era. Tem um, dois... Tem um monte de carro de polícia aqui. Um, dois, três, quatro, cinco... Cinco, seis, sete carros de polícia aqui por causa dessa situação. Tem um carro de polícia que passa, passando, correndo aqui. Aí... Bem, vou parar por aqui porque eu não tenho como mostrar para vocês que eu não quero me meter em problema, né? Mas, essas coisas acontecem. Ali é a estação. Ali... Ali tem o carro branco parado e é o carro de polícia, né? Bem, vou parar por aqui. Então, um beijo. Fiquemos com Deus. Que Deus nos proteja sempre porque precisa, viu? Nunca vi isso não aqui. Primeira vez.